Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um diálogo contínuo e automático. Quero dizer assim, na hora que você clicar num botão ou na hora que o seu personagem tocar em determinado objeto, vai disparar um diálogo ou várias falas que já vão rodar uma depois da outra. Assim você tem que ficar clicando no botão tipo de Next, ou ficar clicando em algum personagem pra mudar de uma fala pra outra. Já vai disparar um diálogo automático, tá? Então eu vou fazer aqui de uma forma simples, eu vou colocar um botão e daí na hora que eu clicar no botão já vai disparar uma conversação aqui, tá? Como eu falei, no seu caso, por exemplo, um joguinho de RPG pode ser quando você encontrou um objeto e aí você tocou nele e dispara aquele diálogo, tudo com informações sobre aquele objeto, ou você encontrou um personagem e daí você encosta nele e dispara ali um diálogo, tá? Enfim, aqui eu vou botar um botão, quando eu clicar no botão vai disparar o diálogo. Pra fazer o diálogo eu vou colocar um texto, né? Pode ser também o Sprite-Fonte, tá? Tanto faz. Mas eu vou colocar o texto que é melhor. E aí eu vou abrir assim, deixar grandinho aqui, né? Porque às vezes o diálogo tem várias falas. Vou só apagar aqui. No texto, eu vou botar, vou deixar o nome nele de texto mesmo. Eu vou colocar duas variáveis de instância. Eu vou colocar a variável fala, que vai ser do tipo texto. E eu vou colocar a variável mostrar, que vai ser do tipo boolean. Tá? Duas variáveis então. Então vamos pra folhinha de eventos. Ah, sim. Volta aqui. A gente vai usar uma função também. Então vamos colocar aqui uma função. Vou fazer então, na função ali, no meu parâmetro zero, é onde eu vou colocar as minhas falas. Então se você quiser pode até organizar num grupo aqui. Por exemplo, falas, né? Enfim, só pra não ficar muito bagunçado. Então eu vou botar aqui, ó. Quando o botão for clicado, a função vai chamar a função. Vou colocar aqui um nome qualquer. Diálogo. E aqui, no parâmetro zero, eu já vou escrever a primeira fala, o que eu quero que aconteça primeiro. Então, é... Oi, tudo bem? Tá. Beleza. Aí, aqui, eu vou dar um tempo. Sistema, wait, sei lá, tipo, 3 segundos. E eu vou dizer aqui o meu texto. Sete textos. E você deixa assim mesmo. Aí aqui agora, pra você fazer o diálogo, é só você dar Ctrl-C, Ctrl-V nisso daqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, aqui, você vai mudar pro diálogo a continuação, tá? Deixa eu ver aqui. É isto. É um sistema de diálogo, tá? Pronto. E aí, novamente. O tempo aqui e o Ctrl-C, Ctrl-V aqui do texto. O tempo vai depender de acordo com o tamanho da sua fala. Por exemplo, aqui é uma fala pequena. Então, 3 segundos é suficiente. Se você colocar uma fala muito grande, você tem que aumentar o tempo, tá? Vou colocar aqui uma fala maiorzinha. É... Só bota as 3 falas só, tá? Espero que esteja funcionando direito esse sistema de diálogos. Tá? Aqui, no caso, foi uma fala um pouquinho maior. Então, talvez, com 3 segundos, nem acabou. A pessoa nem acabou de ler e já mudou. Porque foi muito rápido. Então, você pode colocar 5 segundos. Então, entendeu? Se for uma fala muito grande, você dá um tempinho a mais. Que é para poder a pessoa conseguir ir lá ter tempo de ler, né? Então, aqui vai ser o seu sistema de falas, tá? Você vai dando Ctrl-Z e vai... Ctrl-C, Ctrl-V e vai colocando todas as suas falas. Agora, vamos fazer aqui. Vou colocar em outro grupo só para ficar organizado, tá? O sistema que é o que vai disparar aquilo ali. Então, System, EverTick. Aí, aqui eu vou dar um sub-evento, que vai ser quando o meu texto esbulha, né? Instance, Variable, Set, Mostrar. Quer dizer, quando mostrar for verdadeiro. E aqui, eu vou dar outro sub-evento. Eu vou colocar Sistema, EverX Second, eu vou colocar 0,05. Isso daqui é o tempo que cada letra vai aparecer. Que eu vou colocar o diálogo para rodar, assim, letra por letra, tá? Então, um número maior, o diálogo vai rodando bem lentamente. O menor é mais rápido, tá? 5 segundos ali, eu acho que tá bom. Nem é 5 segundos, é 0,05, né? Enfim. Aí, aqui, para a gente fazer o texto mostrar letra por letra, como se você estivesse digitando. Eu já mostrei isso aqui. Mas, como é que a gente faz? A gente vai botar lá, setText, cadê o setText? Para colocar, para fazer ele, ele coisar letra por letra é left. Aí, abre o parênteses aqui, o nosso texto, ponto. Nesse caso aqui, é a fala, que é aquela variável lá que a gente fez, vírgula len. Abre de novo, é o texto, ponto, text. Fecha o primeiro parênteses, mais um e fecha aqui, tá? Essa aqui é o código para você fazer sempre ele falar, assim, letra por letra, tá? No caso, se você estivesse usando aquele SpriteFonts lá, aqui, em vez de ser o texto, vai ser o SpriteFonts. E no SpriteFonts, você também tem que botar as variáveis lá. Beleza. Aqui, vamos dar mais um sub-evento aqui. Texto, comparar texto. Quando o texto ali for igual ao meu texto, ponto, fala, que é a variável lá. Tá? Aí, nesse caso aqui, o meu texto vai ter o boolean aqui, falso. Tá? Agora, outro evento aqui. Aquela hora lá, a gente botou aqui, ó, quando ele for clicado, a gente vai chamar a função diálogo, só que eu ainda não fiz a função diálogo, né? Então, a gente tem que fazer ela aqui. Então, função, on função, diálogo, mesmo nome, né? Diálogo. Coloquei esse mesmo, né? Assim, diálogo. Então, quando eu chamar a função diálogo, primeiro, o texto, setText, em branco, assim. Depois, o texto vai setar um valor, pra mim, a variável fala, de função, ponto, parâmetro, zero. O parâmetro zero, porque aqui nas falas, eu coloquei todos aqui, ó, no parâmetro zero, tá? Eu não fiquei adicionando parâmetro aqui, não. Também, se você colocar as falas em outros parâmetros, você tem que mudar o númerozinho aqui. E aí, pra finalizar aqui, o texto vai voltar com a variável boolean pra verdadeiro. Vamos testar, então? Hum, vamos lá. Então, eu vou clicar ali. Ó, tá vendo que ele tá automático. Ele espera o tempo ali, os segundos que eu coloquei. E ele, coisa, tá vendo? E você vê que ele tá falando letra por letra, ó, vou de novo. É, se eu não tivesse colocado aquele sistema lá, aí aparecer o negócio todo de uma vez, tá? E ele tá falando letra por letra e ele vai rodar um diálogo automático, tá? No caso aqui, eu coloquei, como eu falei, pra clicar no botão. Se depois do diálogo, você não quer que a pessoa tenha a opção de clicar de novo, ou de encostar no objeto de novo e ficar repetindo o diálogo, é só você colocar aqui no final do diálogo, o objeto lá vai ser destruído. No caso, o botão aqui seria destruído. A pessoa não tem mais como ficar repetindo o diálogo, tá? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!